A CIDADE NO BRASIL Por que eu sou tão calado? Não falo de amor quase nada Nem fico sofrindo ao seu lado Você pensa em mim toda hora Me come, me corte e me deixa Talvez você não me entenda Mas hoje eu vou lhe mostrar Eu sou a luz das estrelas Eu sou a cor do ar Eu sou as coisas da vida Eu sou o medo de amar Eu sou o medo do fraco A força da imaginação O pleito do chocator Eu sou o medo do fraco Eu sou o seu sacrifício A prata de contramão O sangue molha no pantilho E as juras de noite são Eu sou a vela que acende Eu sou a luz que te apaga Eu sou a beira do abismo Eu sou o tudo e o nada Por que você me pergunta? Eu sou o medo do fraco 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 Mas saiba que eu sou o medo do fraco Eu sou o medo do fraco Mas você não está em mim Tá cheio, mas eu sou o medo do fraco A peca do pescador A peca do pescador A letra tem meu nome E os olhos eu sou o amor Eu sou a dona de casa Me segue, pague tudo Eu sou a mão do carro Do rato, do laço, do fundo Eu sou a moça da casa E o vento do tuba Eu sou o foro do cego E a sequeira já ficou Eu sou o marco da língua A mãe, o pai e o avô O filho que ainda não cego O início, o fim Eu sou o marco da língua 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 Eu sou o marco da língua